Recopa é assunto aqui no De Olho no Jogo, semana com a primeira partida da final, a outra decisão, a grande final, fica para a próxima semana, mas Atlético e Palmeiras começam a disputar mais um título, Furacão, em busca de um inédito título para sua galeria, para sua coleção, até para coroar essa fase vitoriosa do clube. Só que o adversário é o atual bicampeão da Libertadores da América, o time comandado por Abel Ferreira. Como Abel Ferreira arma o Palmeiras? Quais são os estilos de jogo que o treinador utiliza nas partidas? Isso que a gente vai mostrar a partir de agora no De Olho no Jogo. Para começar esse debate, estou aqui com o Guilherme de Paula para a gente fazer aí, dissecar um pouco do Palmeiras, mas acredito que o primeiro ponto, Guilherme, seja a questão de como o Palmeiras se adapta a cada adversário. Essa é uma das grandes marcas aí do trabalho do Abel Ferreira. Fala aí, Guilherme, tudo beleza? Tudo beleza, Piva? Um abraço para todo mundo que está acompanhando o canal, a galera que está se inscrevendo, que está deixando o like, que está deixando o comentário. Para nós é sempre muito importante, tá? Piva, eu acho que essa é a grande marca do trabalho do Abel Ferreira, né? A flexibilidade, adaptabilidade que ele tem em relação a qualquer adversário. E a gente vai mostrar isso. Desde o Chelsea até o Santo André, o Abel Ferreira pensa demais nos pontos fortes e fracos do adversário. Qualquer treinador pensa isso, né? Mas tem treinadores que... Há treinadores que se adaptam mais para explorar isso ou para se defender dos pontos fortes. E há treinadores que acreditam mais no seu próprio modelo, né? Que apenas pontos estratégicos precisam ser modificados. O Abel é daqueles bem estratégicos. É um cara que tem na estratégia talvez o ponto forte do seu trabalho, que nem precisa dizer que é muito bom. E para mostrar isso, Piva, a gente já pode começar rodando um dos vídeos. E esse daqui é contra o Chelsea, né? Um jogo que deu muita polêmica, né? Pelo tipo de estratégia do Palmeiras, o que pretendia ali o Abel. Nem vou discutir se ela foi eficiente ou não, mas só para colocar a minha opinião. Eu achei, sim, uma proposta bastante interessante. O Palmeiras equilibrou um jogo que era muito desequilibrado do ponto de vista individual e até coletivo. Só que defensivamente foi um time que anulou o Chelsea. E qual que foi a ideia do Abel Ferreira naquele momento? Foi anular através de encaixes individuais. E para isso, o time do Palmeiras apostou numa linha de seis e com encaixes em todos os setores. Eu fiz questão de destacar aqui o Piqueires, porque ele é, na teoria, o lateral esquerdo desse sistema. E ele sai para caçar o Malte, que é o ponta-direita do 3-4-3 do Chelsea. E aqui a gente vê em todo o campo encaixes individuais, em todo o campo. Até aqui na defesa, que tem Gustavo Gomes e o Luan. O Luan marcava mais individualmente o Lukaku e aí o Gustavo Gomes sobrava. Mas era isso que a gente enxergava no Palmeiras. Muitos encaixes, uma marcação muito agressiva e muito bem feita, que não permitiu que o Palmeiras finalizasse. Quem jogava livre? Apenas aquele destacado ali em vermelho, né? O zagueiro Thiago Silva, o brasileiro que acabou sendo eleito o melhor jogador daquele Mundial. E funcionou, Piva. Agora, pensando nesse jogo e o que ele pode trazer para a quarta-feira na Recopa, eu não vejo o Palmeiras jogando dessa forma. Aí eu não acredito. É um cenário diferente, né? É, acredito sim, o Palmeiras se adaptando ao Atlético, mas não, obviamente, sendo um time que, por exemplo, marcou lá na sua primeira linha defensiva com uma linha de seis, né? Como a gente vai ver agora. O Scarpa marca por um lado, o Rony pelo outro, e aí tem a linha de quatro. Isso não tinha sido utilizado pelo Abel Ferreira. E por mais que o Atlético até ataque em alguns momentos em 3-4-3, né? Chega com muita gente à frente, não acredito que o técnico do Palmeiras vai fazer essa adaptação toda ao Atlético. Acho que sim, haverá uma, mas esse tipo de jogo eu não acredito não, Piva. Contra o Chelsea, a estratégia foi essa, uma estratégia mais conservadora, bem defensiva do Palmeiras, mas no mesmo Mundial na semifinal contra o Al-Ali, o time jogou de outra forma. Mostra ali um pouco dessa questão e como o Palmeiras vai mudando. exerceu marcação, pressão, é claro, o gol é marcado num contra-ataque, mas o cenário já foi bem diferente desse jogo contra o Chelsea. Completamente diferente, Piva, e a gente vai mostrar agora como o Palmeiras já marcou no campo de ataque. Se ali a gente enxergou o Palmeiras todo no campo defensivo, aqui é um Palmeiras todo no ataque, tentando tirar essa saída de bola do Al-Ali. Então, tentando projetar cenário, tentando projetar o que pode acontecer, eu coloco esse jogo contra o Al-Ali como a partida mais próxima daquilo que o Palmeiras pode oferecer contra o Atlético. Marcação adiantada o tempo todo, e aqui a gente tem mais um lance para mostrar desses. E aí, Piva, a gente está já enxergando Rony e Rafael Veiga bem adiantados, Dudu fechando por um lado, Zé Rafael e Danilo. Só nessa imagem são cinco jogadores. Metade do time está colado na área do adversário. E sendo que tem o Scarpa ainda pelo outro lado, que também vai fazer essa marcação. Então vai ser um Palmeiras desse. Por quê? O Abel sempre fala uma questão, e o Abel é bom que ele dá sinais nas entrevistas do que ele pode fazer. Ele sempre fala que quando o adversário arrisca na saída de bola, ou seja, sai jogando curto, e é o estilo do Atlético, o Palmeiras vai marcar pressão. Então eu espero um Palmeiras nos tiros de metas do Atlético, porque tem essa diferença também, mas em tiro de meta do Atlético, uma marcação bem adiantada, não permitindo que o Atlético jogue. E eu vejo esse como um grande risco do jogo para o Atlético, porque o Atlético, com o Alberto, ainda não é um time que tenha saída limpa, que possa enfrentar essa pressão. O Alvalho sofreu demais. E Guilherme, claro, o jogo do Palmeiras contra o Alvalho foi uma partida ali bem interessante do Palmeiras, conseguiu a vitória sem maiores sustos, mas no momento com uma bola para criar o jogo, o time encontrava certa dificuldade. E essa pode ser uma boa notícia para o Atlético, que hoje o setor mais consistente do Atlético é o sistema defensivo. É, esse jogo da Arena vai exigir do Atlético também uma capacidade de atacar, mas eu acho que um grande caminho para tirar a força do Palmeiras é você obrigar o Palmeiras a atacar em espaços menores. Não dá o contra-ataque, porque Piva tem diferenças ali de posicionamento, mas o centroavante do Palmeiras é o Rony. O Rony é um cara que precisa de espaço para correr, né? Esse é um cuidado que o Atlético tem que ter, porque o Atlético, claro, só tem dois jogos na temporada, ainda é um time que vai pecar muito na saída de bola e vai dar esse espaço de contra-ataque para o Palmeiras. Atenção total nisso, nos dois jogos. Claro, o Palmeiras tem alguns nomes ali muito interessantes. O Veiga, esse poder de decisão dele, de finalização histórico, gigantesco aí de gols em finais. Dudu, um ídolo ali da torcida do Palmeiras. O próprio Rony é um jogador que, com essa mobilidade, mas nesse jogo contra o Al-Ali, quem fez um papel aí interessante, fechando linha de cinco para puxar também contra-ataques, foi o Gustavo Scarpa. O Gustavo Scarpa é um jogador-chave, Piva, na questão da marcação do Palmeiras. Porque desde a final contra o Flamengo, final da Libertadores, antes também contra o Atlético Mineiro, isso já havia sido testado, o Palmeiras é um time que joga com linha de cinco na marcação. Mas sempre muito agressivo, né? Sempre muito agressivo. A gente acabou de mostrar o Marcos Rocha saindo ali do seu posicionamento para ir em busca do ponta-adversário. E o Piqueires da mesma maneira. Atenção para o Piqueires, ó. Ele vai atrás do ponta, ou do meio atacante ali da equipe do Al-Ali. E olha o espaço que libera. Isso aqui é interessante. Se o Atlético conseguir atrair os laterais do Palmeiras, o Marcos Rocha ou o Piqueires jogando nessa linha de cinco, como um zagueiro, vai abrir algum espaço. A questão é explorar isso, né? Porque Gustavo Gomes e Luan, o Luan não vai jogar, eu repito, mas são muito bons na cobertura, são muito fortes nesse jogo de proteção à área. Mas é algo que pode liberar espaço para o Atlético. Agora, o Scarpa, a gente vai ver nesse posicionamento-chave praticamente o tempo todo. É ele que tenta equilibrar essa linha de marcação, né? É ele que faz a linha de cinco. Porque qual que é a lógica do Abel Pivo? O que ele pensa? Por que ele usou linha de seis contra o Chelsea? Porque o Chelsea ataca com uma linha de cinco lá na frente. A última linha. O Atlético já fez muito isso. Já atacou muitas vezes com linha de cinco. Tem atacado com menos, né? Ataca normalmente com uma linha de quatro. Então é muito provável, especialmente aqui na Arena da Baixada, que o Palmeiras tenha essa linha de cinco, que a gente mostrou aqui. O Palmeiras organizado para evitar que o Atlético tenha o espaço. Vai jogar com linha de cinco na Arena da Baixada. É bem provável que a gente veja esse desenho aqui nos momentos de organização defensiva do Palmeiras. Pivo. Nessa questão, Guilherme, ainda nesse assunto, antes da gente até passar para o próximo tema, mas de atrair o piqueireis. Tem alguma atleta, ou Marcos Ocho, mas citando o piqueireis, para dar até continuidade nessa questão do Scarpa. Tem alguma atleta que você veja como mais recomendável para jogar aberto pelo lado, fazer esse movimento de tentar fazer o Palmeiras morder a isca? O ideal seria o Marlos, né? Mas daí eu acho que a gente está falando de um cara que provavelmente não vai jogar. Porque o Marlos, a gente já mostrou no canal, tem esse movimento de buscar a bola no pé, e isso vai atrair o adversário, vai abrir corredor. Para alguém atacar ali, para Marcinho atacar, o Marcinho faz bem esse estilo. Agora, disponível no elenco, ele teria que mudar um posicionamento do Terence, por exemplo, fazer algo parecido com o que ele fez no clássico Atletiba. Eu não vejo o Reinaldo fazendo isso, tá? O Reinaldo não é nem pela questão de qualidade técnica, é pela característica. A característica, né? É o jogador agudo. Ataque e espaço, exatamente. Daí para o lateral, isso pode ficar mais confortável. Mas é um movimento que o Atlético precisa fazer, né? Tirar os laterais do Palmeiras para atacar esse espaço, acho que é algo que pode rolar e que pode ser interessante. E Guilherme, a gente estava falando aqui dos jogos do Mundial de Clubes, mas o que mostra que cada jogo o Abel Ferreira muda, cada jogo o Abel Ferreira se adapta, independente do tamanho do adversário, na partida desse final de semana contra o Santo André, novamente de novidade aí no posicionamento do sistema ofensivo. Total, Piva. Eu vou mostrar primeiro como o Abel Ferreira, ele se preocupou com o Santo André, porque o Santo André é um bom time, né? Aqui ninguém está desqualificando o Santo André. Mas como ele pensou em se adaptar ao Santo André para anular o lado direito também da equipe adversária? É um técnico que pensa muito isso, né? Como tirar as potencialidades do adversário? E aqui, defensivamente, a gente vai notar que o jogador mais adiantado é o Veiga, né? Rafael Veiga está posicionado ali como se fosse o centroavante do time. E aberto pela esquerda, quem está é o Rony. E a gente já mostrou aqui contra o Chelsea, né? Pivo e o Rony sendo ali um segundo lateral direito para marcar o ala esquerda do Chelsea. Então o Palmeiras se adapta demais. E ofensivamente, né? Nessa ideia do Abel Ferreira, o Veiga vinha buscar mais essa bola, né? Saía dessa região mais central para buscar exatamente ali próximo dos volantes. E daí, eu vou até mostrar aqui num outro vídeo, como funcionou com o Rony. O Rony saindo do lado esquerdo e entrando na área. Porque isso o Abel também disse na coletiva depois do Santo André. Ele quer um Rony que entre na área. Ele não quer um Rony que saia da área para buscar essa bola. Ele quer um Rony que faça o movimento de fora para dentro e não de dentro para fora. E aí foi o que aconteceu, né? Foi o que o Rony conseguiu fazer. Foi interessante porque funcionou. Contra o Santo André, o Palmeiras criou muitas oportunidades de gol. foi um time muito perigoso. E isso pode ser uma variante, digamos assim, que o time do Palmeiras pode utilizar. Aqui a gente vai ver, Piva. O Palmeiras jogou nesse jogo com o Danilo como primeiro volante. Daí como dois jogadores, né? Como os dois médios, que é o jeito que o Abel chama. Ele jogou com o Jailson pelo lado esquerdo e com o Antuesta pelo lado direito. E o Veiga saindo dessa posição e vindo buscar a bola, se transformando num armador. E quando o Veiga fazia esse movimento, é um movimento de falso nove, vai? O Rony fechava por dentro, atacava a área. E os dois médios também, o Antuesta e o Jailson. É um jeito que eu não tinha visto o Palmeiras jogar ainda. É uma novidade. Isso é típico daquele treinador que está há um ano no cargo, né? Que está há 100 jogos já trabalhando. O cara está buscando alternativas e tem. E o Abel muda. Dependendo do adversário, ele muda. Eu estou bem curioso para saber como ele pensa o Atlético, né? O que ele vê do Atlético e o que ele vai tentar explorar. E até em cima disso, para a gente finalizar, Guilherme, a gente mostrou aí os três últimos jogos aí do time titular do Palmeiras. Teve, no meio da semana passada, uma vitória contra a Ferroviária, mas jogou mais um reserva do que o titular. Mas, de todos esses cenários, Chelsea dificilmente, o Palmeiras vai adotar a mesma estratégia. A Wally, você acha que vai ser o caminho mais parecido que a gente vai ver aqui na quarta-feira? É, cara, que assim, sem ter pretensão nenhuma, né, de falar um caminho para o Alberto. A ideia não é essa. A ideia é mostrar para a torcida do Atlético, para o nosso público, o que pode acontecer. Mas eu vejo muito parecido com o A Wally. Pelo estilo do Atlético, o A Wally é um time que também gosta de jogar com posto de bola, com troca de passes. O Palmeiras vai tentar pressionar o Atlético, especialmente em tiro de meta, e tentar usar o contra-ataque. É isso que o Atlético precisa cuidar. E, claro, no momento que o Palmeiras for atacar, vai ter os movimentos ali do Dudu, provavelmente o Rony mais como centroavante, Veiga, escarpa aberto pelo lado esquerdo. O Palmeiras é forte também com a bola, mas é muito forte sem ela e jogando pelo contra-ataque. Isso eu vejo um cenário mais próximo. Se fosse para imaginar um jogo, seria o jogo do A Wally. A má notícia, né, Pivo, é que talvez esse tenha sido o melhor jogo do Palmeiras no ano. Tem um estilo de encaixe aí perigoso para o Atlético, tá? Acho que é isso que o Atlético precisa cuidar. Show de bola, Guilherme. Muito obrigado. E você que nos assistiu aqui até agora, por favor, participe aqui com a gente, comente, deixe o seu like, que se inscreva aqui no canal. O De Olho no Jogo é feito para você. Você tem o direito de participar, essa troca de ideia que deixa a coisa bem legal, tá bem bacana aí, esses últimos, esse início aí de 2022, mas graças à participação de vocês. Então, comente, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e fica já um convite, porque toda terça-feira a gente vai fazer lives às 20h30, às 8h30 da noite. Nessa semana, não será diferente. Live, terça-feira, 20h30, se programe, pode ir mandando já o que você quer que a gente aborde, o que quer saber do Palmeiras, o que esperar do Curitiba aí na estreia, na Copa do Brasil, repercussão do Clássico Paratiba, situação do Paraná Clube ou até temas de outros clubes aí do futebol brasileiro. Participe, vem com a gente, contamos com todos vocês. Até lá e uma ótima semana a todos.